Deixa eu ir lá pra Marcela Automóveis. Vamos pra lá. Ma, um beijo pra você. Ela sempre cria algo novo nas nossas gravações, direto do Salão dos Seminovos, o mais lindo de Marília, né? Ali na Avenida Pedro de Toledo. Hoje ela falou, sabe sobre o quê? Sobre um assunto muito legal, que eu sempre me preocupo. Eu e tenho certeza que você também. Quando você vai comprar um carro ou trocar o carro, você vai pensar o quê? Primeira coisa, ah, mas vai desvalorizar, não é mesmo? Fica tranquila, que vai mesmo, né Marcela? Mas ela vai explicar tudo pra você, ela é ótima. Dicas da Marcela Automóveis. Olá, amigos. Olá, Maíra. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na Marcela Automóveis. E hoje, no nosso quadro de dicas da Marcela, vamos falar de um assunto que o pessoal se preocupa muito, que é desvalorização dos carros. Muitos clientes que vêm aqui na loja pra comprar, pra perguntar, tem essa grande preocupação com a desvalorização. Aí chegou aqui, ah, Marcela, eu vou comprar tal carro que desvaloriza menos, ou quero esse, ou pra comprar, o ponto-chave pra decidir a compra, ficam muito preocupados com a questão da desvalorização. Vamos pegar um exemplo de um carro, na linha do Popular, que seria um Gol, um Palio, um HB20, um Onix. São carros que, você comprando ele zero quilômetro e tirando ele da concessionária, no primeiro ano, ele vai ter uma desvalorização em torno de 10% a 12%, tá? Então, é uma desvalorização normal. Mas, qual que é a diferença de quando o cliente tira zero e fala, ah, Marcela, mas aí não compensa porque desvalorizou, compensou pegar um seminovo bem cuidadinho. Sim, por quê? Quando você tira o zero, além da desvalorização de saída da concessionária, você ainda tem a documentação, que você ainda paga a documentação pra andar com o carro, que é o IPVA proporcional, licenciamento, seguro obrigatório, emplacamento. Então, é um custo a mais que você vai ter. No carro seminovo, já não acontece isso, porque ele já está devidamente documentado, emplacado com os impostos pagos. Então, produtos mais caros, você perde mais, porque você já investiu mais. E produtos de valor menor, cai menos, porque o valor que você empatou ali é menor. Qual é o carro que a gente perde menos? Quando vocês forem comprar, ah, o que é o carro que a gente perde menos? Carro de alta liquidez. O que é carro de alta liquidez? Carro que tem muita procura no mercado. Então, os carros que tem bastante procura no mercado, tendem a perder menos. Por quê? Porque tem muita gente querendo. Agora, vamos partir pra um produto que não tem tanta procura. Numa linha de importados, carros que não tem muita procura, o comércio tende a reduzir, e o valor também, a desvalorização é maior. Por quê? Porque não tem tanta procura. Então, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Pra você, nosso telespectador, que tá ligadinho aí na Maíra, Vem aqui, faça uma visita, toma um cafezinho com a gente. Vamos encontrar o melhor produto pra vocês, tá ok? Muito obrigada. Beijo, Maíra. 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 Beijo, maíra.